Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez, hoje eu tô com essa galera aqui, Vinicão e o Reanzão, né? Tudoão, garoto. Galera, seguinte, hoje a gente vai tá fazendo aqui, cara, um engana bobo, cara, que a gente fala aqui nessa linguagem mesmo, que é a gente finge um passe pra poder cortar depois e finalizar no gol, cara, é um negócio muito bacana e se fizer gol, sai um golaço. Antes, lembrando aqui, meu link tá na descrição aqui, pessoal, do meu Instagram, começa a me seguir lá, que a gente tá sempre fazendo algum sorteio, postando muita coisa bacana lá, então me acompanha lá pra gente poder trocar uma ideia também via direct lá, tá bom? Às vezes eu demoro a responder, mas eu respondo todo mundo lá, vou tentar responder todo mundo. Ah, beleza? Então bora lá pro vídeo, é nóis! Galera, muito simples isso aqui, tá bom? Vinicius, me empresta a bola, por favor. Isso, o engana bobo que a gente vai fazer aqui é simples, olha aqui. A bola tá aqui, como se o marcador estivesse aqui, eu recebi. O Vinicius faz outra passagem, passa lá, Vinicius. Eu vou fingir que eu vou soltar nele e corto e saio de frente pra poder finalizar no gol, certo? Então seria isso aqui, ó. E o Evandrinho pega só no meu pé aqui, só pra gente mostrar. Então seria, pessoal, uma letra, a gente faz a letra, só que aí eu paro, ó, com a ponta do pé, com a ponta do pé aqui, eu paro a bola. E eu volto e já toco pro meio pra eu poder finalizar no gol, certo? Galera, então eu vou fazer uma demonstração aqui pra vocês. O Vinicius tá com a bola ali, repara aí. Ó, o marcador tá aqui que é o Rian. A bola entrou, recebi a bola. Vou fingir que vou passar pro Vinicius, dou a cortada aqui, vou sair de frente e eu finalizo no gol, certo? Então eu dou aquela puxada, trava com a ponta do pé, volta, corta pro meio e vai pra finalizar, certo? Essa é a jogada, o driblezinho ali, o engana bobo, que a gente vai tá fazendo agora com os lances com os meninos aqui. Então, galera, bora lá pros exemplos, hein? Acompanha a gente aí até o final. Bora! Acompanha a gente aí. É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Valeu, Vinicius, brigadão. Valeu, Rian. Galera, treina bastante se você engana bobo aí, cara, que é muito bom, cara. Funciona? Funciona. Pode tentar aí na sua quadra aí, no futebol do campo, aonde você tiver, cara, que você vai ver que funciona, beleza? Então fica com Deus e não deixe de acompanhar nós aí, hein? Deixa o like. É nóis. Fui. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.